Oi gente, o vídeo de hoje é de favoritos do mês, na verdade dos meses, maio e junho. Tenho vários produtinhos legais aqui e eu adoro falar de produtos que eu tô amando no momento. Então, vamos lá! Como sempre, eu vou começar com pele, vou começar com base. E uma das minhas bases favoritas desses últimos meses foi a pausa para feministas com a T-Blogs. Eu tenho resenha aqui no canal, vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês, fiz um vídeo de funciona mesmo com ela. E é uma base incrível, eu acho que assim, a Bruna arrasa em tudo que ela faz. No vídeo eu conto mais sobre essa base, mostro a aplicação, enfim. Mas pra resumir, ela é uma base mate com uma cobertura maravilhosa. Você precisa só de um pouquinho, já fica com um acabamento e cobertura perfeita na pele. Então, gosto muito e também tem um preço bem legal. A minha próxima base, ela é bem diferente. Ela é uma base mais leve, naqueles dias que eu quero só fazer uma maquiagem rapidinho pra sair. É da Maybelline, que é a Dream Cushion. Mostrei no meu vídeo de comprinha de Nova York. E ela é assim, ó. Tem um espelhinho aqui, tem a esponjinha. E a base fica aqui embaixo. Aí você pega... Eu acho ela super prática. Ela é mais fininha, mais leve. Ainda não tem no Brasil, mas eu acho que vai chegar em breve. Paguei, acho que 15 dólares lá fora. Eu adoro os produtos da Maybelline. Todos, assim, são muito bons. E super recomendo essa base se você gosta de uma cobertura mais leve. Pincéis, gente. A Mariana Sade lançou com a Oceane uma linha de pincéis e eu tô amando. Eles são muito bons. Fofíssimos, rosinhas. Muito amor. Eu gosto muito dos de pele. Então, o pincel de base, o pincel de blush. Mas todos são muito bons. E a Mariana é uma fofa. Então, queria dizer que entrou no meu favorito do mês, com certeza. São vários, vários, vários pincéis. Tem de olhos também, mas como eu disse, os de rosto são os meus favoritos. Então, se você tá procurando um pincel legal, acessível, fofíssimo, recomendo os da Mari. Gente, uma grande surpresa pra mim foi esse lencinho demaquilante da Ruby Rose. Eu tava na 25 pra comprar uns produtinhos pro vídeo que eu gravei com a Camila Cabral. E aí uma leitora falou, Nina, esses demaquilantes são maravilhosos. Eu comprei e eu preciso de mais, porque acabou. Eles são bem molhadinhos, o que é ótimo pra tirar maquiagem, sabe? Não irrita a pele de tanto esfregar o lencinho. O lencinho, ele é meio áspero, que ajuda a tirar maquiagem com mais facilidade. Eu acabo rapidinho com um pacotinho de lencinho demaquilante, porque às vezes eu faço várias maquiagens no mesmo dia. Então, eu preciso mais disso na minha vida, porque foi super baratinho. E tira maquiagem, que é uma beleza. Se vocês tiverem mais dicas de lencinhos demaquilantes que vocês gostam, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Ah, falando assim de tirar maquiagem, isso aqui é muito legal, gente. É da The Beauty Box. E eu já mostrei num favoritos do mês, um bem parecido da quem disse Berenice. Só que o da quem disse Berenice era, na verdade, pra limpar pincel e eu tava usando no rosto. Esse é pra usar no rosto mesmo, que é tipo mais... Não é uma esponja. É tipo um siliconezinho que tem essa textura aqui. Você pode colocar o seu dedo aqui, colocar o sabonete de rosto, ou até demaquilante eu uso no banho. E tira toda a maquiagem. Tem essa pontinha que é bom pra pegar aqui bem nos cantinhos. E é ótimo, faz uma leve esfoliação. Eu sinto que realmente ajuda a tirar maquiagem, sabe? Então eu deixo no banho. E eu descobri recentemente que ele gruda no box ou na parede do banheiro, ó. Ai! Descobri recentemente também que o Gui também usa com o sabonete de rosto dele, de espinha e tal. E enfim, é muito bom. Ele é bem suave. Faz tipo uma massagenzinha, assim. E tem dois tipos de cerdinhas, assim. Essa aqui e as redondinhas. Agora uma esponjinha que assim eu tô apaixonada. E quem me fez testar essa esponjinha foi a Lorraine. A gente gravou um vídeo, maquiagem de Mulher Maravilha, e ela falou dessa esponjinha. Eu já tinha ela, mas eu nunca tinha usado. Que é essa esponjinha 3D da RQ by Kiss. É da Kiss New York. Confesso pra vocês que eu tenho um pouco de preconceito de esponjinha, que é imitação de Beauty Blender, mas não é Beauty Blender. Porque eu já testei várias que são horríveis. Mas essa, ela é muito boa. Ela é bem macia, você tem que molhar, deixar ela bem grandona. Tirar o excesso de água. E ela fica bem molinha. Tem essa pontinha, que é ótima pra pegar nos cantinhos. Tem essa parte reta também, que é bem legal. Eu gosto de passar pó aqui embaixo. E é a melhor esponjinha, tipo Beauty Blender, que não é Beauty Blender, que eu já usei. A Lorraine falou que só essa verdinha, só essa turquesa é boa. Que tem de várias outras cores dessa mesma marca, que não são boas. Então, fica a dica, gente. Tô muito feliz, porque a Beauty Blender é cara. E assim, dura bastante, mas depois de muito uso, fica toda estranha. Muda um pouco, assim, de textura. Então, eu gosto de trocar sempre. Então, tô muito feliz e fica a dica aí pra vocês. Gente, outra coisa que a Lorraine, Lorraine, querida, me fez comprar, foi esse kitzinho de cílios postiços. Eu comprei na 25 de março, custou 20 reais essa cartelinha. Não é kit, é cartela. Essa cartelinha de cílios postiços com 10. Ou seja, 2 reais cada parzinho de cílios. Sendo que o que eu gosto, que é da Kiss New York, que é esse aqui, custa, tipo, uns 20 reais, 25. Então, assim, cara, tô apaixonada. É China. E tem várias cartelas, assim, no AliExpress, na 25 de março, enfim, lojas de makes. Essa aqui eu comprei na 25 e os cílios são muito bons. Tem algumas cartelas que os cílios não são tão bons, tá, gente? Presta atenção. O que que, pra mim, define um cílio postiço bom? A base do cílio tem que ser bem fininha, bem molinha e, de preferência, transparente. E os cílios tem que parecer o mais natural possível, né? Tem alguns cílios que eles são bem de plástico, daí fica muito feio. Esses aqui são muito bonitos, eu já usei alguns aqui e adorei. Foi 20 conto, tô muito feliz. E eu preciso fazer um estoque disso, porque eu uso praticamente todos os dias. Vamos para perfume. Eu tô usando muito esse perfume, que eu tenho faz um tempão, mas eu não dava muita bola pra ele, confesso pra vocês. Que é o Le Petit Rob Noir. Eu acho que é assim que fala, da Guerlain. Ele é muito fofo e ele é muito maravilhoso. Ele tem cheiro, assim, de riqueza, de Guerlain, não sei explicar. Mas ele é muito bom, bem fresquinho, sabe? Eu não sou muito apegada com perfume, eu sempre vou trocando, eu sempre vou mudando, eu sou mais de época. Tipo, esse mês eu encanei nesse, vou usar esse até eu enjoar e aí eu troco. Eu não tenho um perfume pra vida, assim, eu tenho vários. Eu adoro a marca, a Guerlain é maravilhoso e tô amando esse perfuminho. E é ótimo pra levar na bolsa ou até em viagem, porque ele é bem titiquinho. Obviamente, momento aqui, jabá. Tinha que falar dos meus blushes, gente, que eu tô muito, 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 muito feliz com esse lançamento. Em parceria com a T-Blogs, que são os blushes individuais. Vem nessa caixinha, olha que coisa mais fofa, é muito bonitinho. E o blush é assim, rosa com dourado, coisa mais linda. São três cores diferentes, olha essa cor que maravilhosa. Essa aqui é a Bora Bora. Bora, eles são todos cintilantes, bem de leve, não é uma cintilância muito forte. Esse Bora Bora fica lindo em todos os tons de pele, principalmente em pele negra. Ou até como sombra, fica maravilhoso. Esse aqui é o Copacabana, que é o que eu tô usando hoje, que é tipo uma cor de saúde, sabe? Não tem muita cor, não é nem laranja, nem rosa. Ele é uma corzinha de saúde, que eu acho que todo mundo deveria ter, também tem uma leve cintilância. E o Malibu, que é esse rosa, bem chiclete, bem Barbie. Muito, muito lindo. Eu adoro tons assim, também tem uma leve cintilância. E eu tô apaixonada, espero poder lançar mais aí. Comenta aqui embaixo se vocês têm alguma sugestão, se tem algum blush que você não vive sem pra me inspirar na cor. E vou deixar o link aqui embaixo, onde vocês podem comprar. Lá no site da T-Blogs, também tem corretivo, tem paleta de blush, de bronze e iluminador. Tem batom líquido, batom em bala, sombra cremosa, tem muitas coisas. Gente, um batom que eu tô amando é este aqui da Alice Salazar, ele se chama Dália. Alice, tô amando esse batom. É um batom líquido, é o que eu tô usando hoje, inclusive. Não sei, eu amei a cor desse batom, gente. Eu não sei explicar muito bem que cor é essa. Eu não sei explicar que cor é essa, mas é muito, 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 muito maravilhoso. Fica bem sequinho, mas é um mate confortável, não fica esturricado nos lábios. Quero testar mais batons e mais produtos da Alice Salazar, que eu sou fã e depois eu conto mais pra vocês. E por último de produto, gente, essa é a máscara de cílios. Estou chocada. É da marca Belle Angel, eu também comprei lá na 25, no dia que... Eu achei várias coisas maravilhosas no dia que eu fui gravar o vídeo com a Camila e ela custou R$2. E tinha uma promoção lá, três máscaras por R$5. Tem de várias cores, tem a amarela, a laranja e a preta. Cada uma tem uma função. Não sei exatamente pra que que é essa, mas é muito boa essa máscara. Ela é fedida, muito fedida. Tem cheiro de, tipo, produto químico, sabe? Mas o aplicador é ótimo. Ela tem uma textura que eu gosto, que já é mais sequinha, sabe? Não é tão líquida. E beijos aos R$2, já se pagou. Agora vamos falar de série, gente. A série nova, assim, que eu comecei a assistir recentemente, não é nova, mas nova pra mim, é Scandal. Eu já tinha começado a assistir, várias pessoas tinham me falado, mas eu tinha parado de assistir. E agora eu voltei e, meu Deus do céu, tudo que a... Como ela chama Shonda? Shonda? Shonda. Tudo que a Shonda faz, tipo Grey's Anatomy, How to Get Away with Murder, Scandal, Murder. Falei tudo errado. É muito maravilhoso. Aquela mulher é incrível. Eu tô viciada em Scandal. O Gui começou a assistir comigo, mas ele, tipo, sabe quando ele para de prestar atenção? Eu falei, então eu vou ver sozinha. Sai, não vou ficar te esperando. E outra série que eu tô assistindo e que eu tô muito triste, é porque tá acabando, é Gilmore Girls. Eu já falei pra vocês algumas vezes, é uma série antiga, mas é nova pra mim. E eu tô na última temporada e, assim, eu não sei o que fazer quando essa série acabar. Por quê? Ela é uma série leve, gostosinha de assistir, sabe? Se você não prestar atenção numa partezinha ali, beleza. Então, eu gosto de série assim. Recomendo aqui embaixo, nos comentários, alguma série que seja parecida com Gilmore Girls pra eu assistir quando acabar. Que eu tô meio chateada. Gente, um filme muito bom que eu assisti recentemente, chama Estrelas Além do Tempo. Nossa, gente, é um filme muito legal que fala, assim, sobre girl power. É a história de três mulheres que são matemáticas? São matemáticas, elas são boas com matemática. E é bem na época da corrida espacial. E aí, uma delas foi chamada pra trabalhar com os engenheiros lá, porque eles estavam na corrida espacial, eles precisavam chegar na lua antes da Rússia, não sei quem. E ninguém conseguia resolver um problema matemático e chamaram ela. Eu chorei horrores várias vezes, acho que todo mundo tem que assistir por vários motivos. É um filme que foi até indicado ao Oscar, se eu não me engano, mas eu não vi muita gente falando sobre, então assistam. Ai, gente, acho que é isso. Ah, tem um filme, tem um filme, menina, que eu assisti, que se chama Ex Machines. Gente, é o que vai acontecer com a gente em breve. É sobre inteligência artificial, tem uma robozinha lá. Enfim, só sei que no final você fica, tipo, chocada. Sério, assistam. Muito bom, tem no Netflix. Bom, me contem aqui nos comentários os favoritos de vocês, me falem do blush que eu pedi, da série, e também filmes, que eu adoro ver filmes. Se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho pra receberem as notificações. E lógico, deixem muitos joinhas. Um beijo e até.